Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, muito obrigada. Meu nome é Amanda Carey e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo o que vocês precisam saber sobre entrevista de emprego. Acontece que desses 19 anos de existência eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego. Porque no ensino médio eu estudei em período integral e logo depois que eu saí do ensino médio eu já entrei na faculdade de direto. E agora que eu já peguei o pique, acho que eu já tô um pouco mais preparada, eu resolvi procurar um estágio. Só que, como eu disse, eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida. E o que eu resolvi fazer foi pesquisar muito. E elenquei muitas dicas e muitas coisas que eu achei relevante. E é isso que eu vou passar aqui pra vocês. Como eu acabei recolhendo muitos dados e muitas informações nessas pesquisas, Quando eu tava fazendo o roteiro desse vídeo, ele deu tipo 4, 5 páginas. Então é muita coisa. Eu já peço desculpa que esse vídeo vai ficar grande. Mas pra também ajudar vocês um pouco melhor, eu resolvi disponibilizar esse roteiro aqui embaixo. Aqui foi assim, inclusive, que dessa vez eu fiz usando o tablet, gente. Pra quem viu aquele vídeo lá que eu tinha mostrado pra vocês, Eu falei que eu não usava tanto o tablet pra escrever com a caneta, Porque eu não escrevo muito na faculdade, então eu acabava não usando tanto. Mas eu achei uma utilidade pra ele, que é fazer o roteiro dos vídeos. E eu gostei, assim, eu achei que ele ficou bem bonitinho. Vocês vão poder baixar o arquivo e aí vocês veem se vocês acham legal também. Mas é que eu queria me mostrar um pouco, porque eu fiquei orgulhosa do que eu fiz. Então vamos começar do começo. Bem, a primeira coisa a se fazer quando você vai se candidatar pra uma vaga, É mandar o currículo, obviamente, se todo mundo sabe. Na área de arquitetura, um pouco diferente de algumas outras áreas, Você não manda só o currículo, você manda seu portfólio também. Que é a apresentação dos projetos, de alguns projetos que você já fez. Isso existe também em algumas outras áreas, de design, de algumas áreas de TI também. Às vezes pede algum site, algum projeto que a pessoa fez. Pra ter noção mesmo de como é o trabalho da pessoa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo separado, falando sobre portfólio, né? Do que é interessante colocar, de como é interessante fazer. E também de currículo pra quem não tem experiência, né? Pra quem nunca trabalhou e tal. Como é uma forma legal de você deixar um currículo apresentável e interessante pro recrutador ver. Mesmo você não tendo nenhuma experiência anterior. Se vocês quiserem, me falem aí nos comentários que eu posso fazer esse vídeo também. E foi o que eu fiz. Eu entreguei currículos e portfólios, né? Me inscrevi em alguns sites que tinham de emprego. E um desses sites me mandou para um... É uma empresa que se chama Portal Abre Campinas. Que é tipo uma empresa terceirizada de recrutadores. Então uma moça entrou em contato comigo. Eu fiz uma breve entrevista online, por chamada de vídeo do WhatsApp mesmo. E aí depois ela me caminhou diretamente pra empresa. Fui lá, fiz uma entrevista presencial. E inicialmente, quando eles me deram o retorno, que foi tipo muito rápido, dois dias depois. Falaram que eles optaram por contratar um outro perfil. Mas aí, no outro dia, recebi uma mensagem falando que eles tinham aberto uma nova oportunidade se eu ainda estava interessada no cargo. Eu disse, estou interessada. E aí começaram todos os trâmites pra contratação e tudo mais. Então foi nesse processo aí que eu percebi que estar preparado para a entrevista faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente está procurando um emprego e está meio adeusará, assim. Só que não tem a necessidade de passar por esse stress e ficar fazendo 10 mil entrevistas sempre, gente. Assim como você estuda pra uma prova, pra uma entrevista tem como você se preparar também. Obviamente vai variar um pouco uma da outra. Mas se você souber como suportar, se você souber o que falar. Se você for também adequado pra vaga, né? Porque tem questão de perfil. As empresas às vezes procuram um perfil muito específico. Mas se você estiver preparado, é muito mais chance de você conseguir aquela vaga. E é nisso que eu vou tentar ajudar vocês aqui nesse vídeo. Em uma entrevista de emprego, gente, você vai estar sendo analisado de todas as formas possíveis. E a primeira coisa que a pessoa vê em você vai ser você. Então é importante você estar apresentável e adequado pra aquela situação. Você tá ali pra procurar uma vaga. Você logo de início tem que mostrar que você é uma pessoa profissional. Que você tá levando aquela oportunidade a sério. Por isso é importante você estar apresentável. Uma camisa social branca, uma calça preta, um sapato assim que seja mais fechado, formal. Eu acho legal e interessante cabelo amarrado, assim. Porque, sei lá, me passa a um ar, assim, mais profissional. Mas se você tiver, assim, um penteado que você acha mais interessante. Ou só quiser deixar ele solto. Aí vai dar a sua perspectiva. Mas eu acho que o rabo de cavalo é uma coisa legal, assim, de usar. Uma coisa pra se tomar cuidado também são as unhas. É legal tentar deixar elas com uma cor mais neutra. Muita gente fala pra se tomar cuidado com o tamanho também. Mesmo que as suas unhas sejam mais longas e você não queira cortar elas por causa da entrevista. Tenta deixar com esmalte mais neutro. Uma coisa mais fechada, assim, um pouco mais séria. Sobre maquiagem. É legal você passar maquiagem pra aí. Mesmo que você não seja uma pessoa muito de passar maquiagem. Faça pelo menos um matãozinho ou alguma coisa assim. Só pra mostrar mesmo que você passou. Como o intuito é você estar bem apresentável. É bom eles verem que você teve essa preocupação com a sua aparência. É legal sim ter a maquiagem. Mas também tomar cuidado. Você não tá indo pro carnaval. Você vai passar uma coisa, assim, básica. Só pra dar uma ajeitadinha. Mas nada demais. Assim, joga no básico, tá? Próximo tópico é sobre o seu currículo. É bem importante vocês estarem com o currículo em mãos no dia da entrevista. Porque pode ser, sim, que ele peça. Ou mesmo que não peça. Se ele só vê que você teve a preocupação ali de levar o seu currículo atualizado. Caso ele queira conferir alguma informação. Ele tem que estar ali com você, tá? E também levar os seus documentos pessoais. RG, CPF. Leve uma paixinha com todas essas coisas. Pra todas as entrevistas que vocês forem. Pra, assim, não ter risco de ele pedir e você estar despreparado. E também é importante você estar muito consciente sobre todas as informações que estão ali no seu currículo. Porque, às vezes, ele tá ali olhando, pergunta alguma coisa. E você dá uma informação diferente do que tá no currículo. Então, tipo, sempre tem essas informações bem atualizadas e bem claras na sua mente. Próximo tópico é o comportamento. Gente, desde o momento que você botou o seu pé dentro da empresa. Você vai estar sendo analisado. Sinta-se vigiado. Que é pra você ter essa noção de que você precisa se comportar da melhor forma possível. Assim, permaneça na postura. Quando você for falar com o entrevistador, assim, coluna reta. O rosto olhando pra ele, olhando no olho. Pra você mostrar essa firmeza, essa confiança e esse profissionalismo. É importante lembrar, gente, que a entrevista é emprego, entendeu? É uma coisa séria. Você tá ali como uma função de trabalho. Então, você precisa agir de forma condizente com isso. Se você, assim, tem dificuldade, assim, não sabe muito bem como agir, treina, gente. Treina bastante. Se grava, né, falando. Se grava se apresentando com a câmera traseira. Que é pra você ter mais essa noção da realidade mesmo. E se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo e não esquece de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Vim avisar também que agora a gente tem a aba do Valeu Demais ativada aqui no canal. Então, se você gosta dos vídeos e quer ver a qualidade deles melhorando cada vez mais, você pode fazer a sua doação aí que vai de R$1 até o quanto você quiser e puder doar. O próximo tópico eu chamei de perguntas e respostas. Aqui nessa etapa, o recrutador vai te fazer várias perguntas. É bem importante você treinar. Não fique esperando que na hora lá ele vai me perguntar e eu vou saber o que responder. Assim, eu penso lá na hora e vai dar tudo certo. Não, gente, tem muita coisa na internet sobre isso, várias listas de quais são as perguntas que mais são feitas na hora da entrevista. Então, é importante treinar em casa pra você já ter a sua resposta clara na sua cabeça e não te dubiar na hora de responder. Outra coisa importante é saber exatamente qual é a vaga que você tá prestando. Mas não tô falando só de você saber qual é a vaga, tô falando de você saber qual é a empresa, de ter informações sobre a empresa, saber o que eles fazem, saber a área que eles atuam, ter consciência dos requisitos da vaga. Lá, quando eles anunciam a vaga, eles colocam lá quais são os pré-requisitos. Então, analisa bem quais são esses requisitos, porque assim você vai ter uma ideia das palavras-chave. Lá eles vão colocar, ah, a gente quer isso, isso e isso pra um profissional dessa área. Então, é isso, isso e isso que você vai precisar mostrar pra eles que você tem. Uma coisa que acontece é das entrevistas ter mais de uma etapa. Então, às vezes, vocês vão fazer dinâmica em grupo, a entrevista individual, e tem algumas empresas até mesmo que pedem alguns testes escritos. A dinâmica em grupo, eu sei que ela pode parecer inusitada, mas nessa etapa o recrutador quer ver como você se comporta em meio às outras pessoas e como você reage em frente a situações inesperadas. Porque são coisas que vão acontecer no seu dia a dia de trabalho, nada mais justo do que ele analisar aquilo ali ao vivo na prática. E nessa etapa, o que você precisa fazer é usar as suas qualidades ao seu favor. Mesmo que você seja uma pessoa um pouco mais tímida, vai ter jeito, assim. Não ache que porque você não é extrovertido, do nada você tem que parecer que é a pessoa mais amigável e extrovertida do mundo. Não precisa. Você pode ainda continuar sendo uma pessoa tímida e se sair bem na entrevista em grupo. O que é importante é você saber, no mínimo, falar com clareza e conseguir se comunicar com as pessoas, né? Tipo, ser educado, dar bom dia pras pessoas, isso assim é o mínimo. Você pode também ser um auxiliador, um mediador. Quando você estiver ali fazendo a dinâmica, você pode ser a pessoa que está ajudando as outras. Isso é uma coisa importante também. Pode ser aquela pessoa que é mais estratégica, que pensa de um jeito melhor, assim, de organizar as coisas. Isso são características que também são importantes e também são muito bem vistas. Não é só ser o líder e querer mandar em tudo e em todo mundo, tá? É sobre saber ser liderado também. Uma dica bem importante também é, fique atento. Assim, as dinâmicas de grupo, elas não seguem muito um padrão. Então é importante você estar bem atento, prestando bastante atenção, para entender o que está acontecendo ao seu redor e saber responder bem aos comandos que o instrutor passar. E entre na empresa como se você estivesse gravando o que está acontecendo ao seu redor, para você estar sempre bem ligado e saber o que fazer. E também, sempre se lembrem, gente, por mais que seja uma dinâmica de grupo, não o encara como uma competição. Trabalhar em equipe, ser colaborativo, é uma característica muito importante para você ser contratado, assim. É uma característica muito importante para você saber trabalhar com outras pessoas. Então, lembrem-se disso. Agora, o ponto-chave de tudo, que é a entrevista individual. Essa é a etapa que, com certeza, vai acontecer. Sendo online, sendo presente real, você, em algum momento, alguém vai chegar e fazer perguntas específicas para você, para conhecer você, para saber se você vai ser contratado ou não. Eu acho que o principal aqui, nessa parte, é ser objetivo. Entrevista não é sessão dos abafos. Você não vai usar esse momento para falar tudo que já aconteceu na sua vida ali para o entrevistador. Não, gente. Seja claro, seja objetivo. Aquela pessoa vai estar te entrevistando ali, mas ela vai ter mais outras 10 pessoas para entrevistar. Então, você quer aproveitar o máximo possível daquele tempo que você tem com o entrevistador para mostrar quem você é e que você é apto e capaz para aquela função. E é legal aqui você resgatar aquelas palavras-chave lá que estavam na descrição da vaga quando eles anunciaram. Você usa essas palavras-chave aqui nesse momento também. Mesmo você não tendo experiência, você pode mostrar as suas competências. Usando exemplos de feitos seus na escola, ou em trabalhos voluntários, em cursos. Coisas que você tenha feito de interessante, que vai mostrar as suas competências e comprovar que elas existem. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu aprendo muito rápido. E isso eu acho que é uma boa competência que eu poderia mostrar numa entrevista de emprego. Tenta também trazer coisas que comprovam aquilo. Por exemplo, no Ensino Médio eu tinha uma certa empresa que oferecia alguns workshops, e alguns programas de ensino para os alunos. Eu participei, eles me acharam uma pessoa muito engajada e me chamaram para participar de um outro programa. Que era um programa de tecnologia na área de TI de programação. Só que quando eu entrei nesse programa, ele já estava na metade. Mas mesmo assim, eu me interessei muito e vi as aulas mesmo tendo menos tempo. E no fim do curso, eu ia ter uma premiação para quem tivesse feito o melhor site. E mesmo tendo entrado na metade do curso, mesmo tendo tido muito menos tempo para produzir o site, Eu ganhei essa competição. E isso seria uma coisa que comprova isso que eu estou falando. Falei que eu aprendo rápido e essa situação realmente mostra. Olha, ela teve menos tempo, mas ela conseguiu pegar e ainda conseguiu ganhar. Porque aprendi rápido. Então é bom você também tentar ser sucinto, né? Mas se você tiver uma situação que comprove alguma competência sua, é legal. Obviamente você vai ver o momento certo de falar isso, com alguma pergunta específica que ele fez. Mas tenha isso planejado na sua cabeça, para se você precisar usar, você ter ali a ponto de bala para falar a coisa certa, ok? Existem algumas perguntas que são muito frequentes em entrevista de emprego. Eu vou citar aqui as que eu acho as três principais, porque tem muitas outras que estão meio que variantes dessas. Você vai chegar lá e, com certeza, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, me fale um pouco mais de você. Vamos pedir para você se apresentar. Então é bom você ter, assim, essa apresentação meio formulada na sua cabeça. Você pode primeiro escrever, depois ler aquilo em voz alta, ir treinando e ajustando. Porque quando você fala em voz alta, você vai perceber aqui o que encaixa e o que não encaixa. Primeiro você fala o seu nome, fala a sua idade, de onde que você é, né? Tipo, cidade e tal. E depois você fala alguma coisa um pouquinho mais pessoal, assim. Mas, tipo, não é pessoal abrir em sua vida, é só uma característica, assim, da sua personalidade ou algo do tipo. E aí você já entra no seu histórico acadêmico. Vou dar mais ou menos um exemplo do que eu fiz quando eu fiz a entrevista. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade. Eu fiquei muito interessada na vaga, então eu estou muito feliz de estar aqui. O meu nome é Amanda Carey, eu tenho 19 anos e eu sou originalmente de Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Mas me mudei aqui para Campinas por conta da faculdade. Eu me considero uma pessoa, assim, sociável. Gosto bastante de estar acompanhada dos amigos. Falando um pouco mais sobre a área acadêmica mesmo, eu no ensino médio fiz curso técnico integrado, é um ensino médio, na área de edificações. E agora estou cursando arquitetura, estou no terceiro ano, entrando no quinto semestre. E dentro da faculdade de arquitetura, entre muitas matérias que eu gostei muito, as matérias de urbano me chamaram muito a atenção. Eu acho que é por isso, mesmo que eu me interessei tanto por essa vaga. Inclusive, porque fiz um projeto onde eu tive que fazer um ampliamento de uma área que passava BRT, que é um projeto que a empresa de vocês está trabalhando agora, o que eu acho super interessante. Por isso, tenho tanto interesse em me aprofundar mais nessa área, em conhecer mais essa área, que eu acho muito interessante. Assim, gente, falou tudo meio cagado aqui, mas só para vocês terem essa ideia de como seria mais ou menos essa estrutura. interessante para vocês se apresentarem e, ao mesmo tempo, mostrarem o porquê do seu interesse na vaga. Outra pergunta que pode cair bastante é o porquê você tem interesse nessa vaga. Ou porque você quer trabalhar com a gente e tudo mais. Então, para isso, entra muito daquilo que eu já falei, de você saber conhecer bem sobre a empresa, para nesse momento você poder falar, assim, poder mostrar que você realmente sabe do que você está falando, você sabe exatamente para o que é aquela vaga que você está se candidatando. Na apresentação eu já falei um pouco dessa parte de interesse, né? Mas aqui é legal também vocês darem um motivo mais claro, um motivo mais específico. E aí vai variar de cada um de qual é o seu motivo para estar se candidatando nessa vaga que você vai prestar. Essa próxima, gente, eu acho que é a mais famosa de todas, que é o pontos positivos e pontos negativos. Para essa parte, vocês têm que tomar muito cuidado. Vamos começar primeiro pelos pontos positivos. Como eu já disse em todos os tópicos até aqui, para os pontos positivos, você precisa falar coisas que vão ser pertinentes para aquela vaga. As características que vão ter um peso maior naquele setor que você quer trabalhar. Nessa parte, o recrutador, ele quer ver se você sabe falar sobre si mesmo, se você tem consciência de você mesmo, se você sabe falar sobre as suas próprias características. Então, nem vai importar tanto o que você está falando, mas vai importar como você está falando, como você passa essa informação, se você realmente sabe explicar os pontos da sua personalidade. A mesma coisa para os pontos negativos. Só que os pontos negativos, vocês têm que tomar cuidado para ver se vocês não vão se prejudicar. Tipo, ah, Amanda, qualquer ponto negativo que eu falar, vou estar me prejudicando. Não, gente, é normal. Todo mundo tem pontos negativos na própria personalidade. Ninguém é perfeito. Só que aquele ponto negativo que você vai falar não pode acabar com as suas chances de conseguir a vaga. Por exemplo, se você quer uma vaga, sei lá, de professor, você não pode falar que você não gosta de criança, entendeu? É uma coisa mais ou menos nesse sentido. E é bom você discorrer e saber explicar também, né? Principalmente mostrar que você tem consciência de que aquilo não é bom para você e que está trabalhando para aquilo melhorar. E foi esse o vídeo, gente. Eu queria mesmo trazer esse compilado de informações aí que eu adquiri vendo muitos vídeos e lendo em muitos sites. Eu recomendo vocês a, tipo, verem canais específicos. Tem muito canal aqui no YouTube, tem muita informação boa de gente que trabalha com isso há anos. Então, eu super recomendo vocês procurarem mais sobre isso para se aprofundarem ainda mais nessas informações. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e também se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. Deixe seu comentário me falando o que você achou do vídeo e o que mais você quer que eu conte para você. Se tiver alguma pergunta, se quiser algum outro vídeo falando sobre alguma outra coisa, pode me pedir porque eu sempre leio os comentários. E semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nessa mesma plataforma, com essa mesma pessoa que vos fala, tem um vídeo novo. Eu espero vocês lá. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.